De volta com o Manhã no Água, agora são 7 horas e 21 minutos, fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E agora o assunto é esporte. Dois irmãos são destaques no Karatê do Amazonas. Eles ainda são jovens, mas já sabem o que querem e eles querem conquistar muitas vitórias na modalidade, é claro. Agora eles estão se preparando para uma competição em São Paulo e uma seletiva em Minas Gerais. Os irmãos têm a mesma paixão, o Karatê, e nas mãos os atletas tentam segurar algumas das medalhas que já conquistaram. Natália começou a praticar a modalidade com 6 anos e Eduardo com 4. No início ele não gostava muito, mas agora fica difícil esconder a vontade de lutar. Só que aí papai, ele falou bem assim, bora fazer uma aula experimental? Aí eu falei, ah pai, eu não quero muito não fazer, aí eu quero ficar só no futebol mesmo. Só que ele foi e me enganou, porque no dia seguinte a gente já treinava judô, né? Aí a gente foi e botou um kimono, eu botei meu kimono azul, né? Que eu não tinha kimono branco, aí eu vim treinar aqui com a minha irmã. Eduardo luta na categoria sub-14 e é bicampeão brasileiro. E Natália não fica atrás. Ela é campeã brasileira na categoria Kadete e esteve por dois anos seguidos na seleção de Karatê. Eu era a primeira do ranking, porque eu fui para o Panamericano em Buenos Aires, porém eu não pude participar do Mundial porque eu não tinha idade ainda. Esse ano eu fiz 14 anos, sou Kadete e agora eu posso participar do Mundial. Além de participar dos Jogos do Ginasíade, né? Que é um evento muito importante para os Jogos Estudantis, que afinal vai ser na Turquia, como o CC falou. E é muito importante porque são em todos os países como se fosse uma Olimpíada Estudantil. Quem acompanha os dois no início dessa trajetória é o treinador Washington. Eu sou suspeito em falar por ser o professor deles, mas já provaram. Dudu é bicampeão brasileiro, tanto na categoria Katá como no comitê. Natália é campeã brasileira por duas vezes consecutiva da seleção brasileira. E eu tenho toda a certeza que eles vão entrar de novo na seleção brasileira este ano. Eles têm sombra de dúvidas, até porque são atletas que já têm o nome já destacado no cenário nacional e internacional. Eles viajam este mês para uma competição em São Paulo e depois vão para Minas Gerais, onde vão disputar vagas na segunda seletiva nacional de Karatê. Por isso, o trabalho por aqui tem sido intenso. Os atletas treinam duas horas por dia. E os dois já estão nervosos com as viagens, mas sabem que precisam manter o foco. Eu não posso distrair em nada, manter o treinamento forte, para quando chegar lá eu estar bem preparada para conseguir essa vaga, que já se capuliu na minha mão uma vez, agora não pode se capulir de novo. É muito difícil assim e eu tenho que dar o meu melhor no treino para poder ter um resultado bom lá na seletiva. Natália agora com 14 anos e Eduardo com 12 já sonham com um futuro e prometem representar o Amazonas e o Brasil pelo mundo. E nós, claro, estamos na torcida. E uma feira internacional vem chamando a atenção dos manauras. Lá os visitantes podem comprar e conhecer produtos artesanais de diferentes países. Rai não resistiu e parou para olhar os produtos da Turquia. Eu acho isso incrível, muito bom para nós, né? Porque a gente não pode ir lá, né? Tem muita gente que não pode ir lá. Como eu não posso ir lá, aí eu estou encantada, né? O colorido chama a atenção dos visitantes, que acabam levando alguma peça. Quem cuida desse estande é o Emir. Todos os produtos vieram direto da Turquia. Nós trouxemos luminárias, cerâmicas, óleos. Os bairros, para falar a verdade, a gente trouxe um artesanato do país para cá. Aqui tem produtos de sete países diferentes, como o Paquistão e até o Brasil. Andréia é do Rio Grande do Sul e trouxe a Manaus pedras de todo o país. Com as pedras do Sul, Minas, Goiás. E as pedras representam a energia, né? Elas têm o significado. Temos a pedra do amor, como temos a proteção. Enfim, e junto disso, vem os acessórios belíssimos para deixar a mulherada bem bacana. As pedras mais vendidas são a turmalina negra, que traz proteção, e a pirita, a pedra da fortuna. Os preços variam de cinco a quinhentos reais. Os visitantes também encontram bolsas, sandálias, almofadas, joias. E, claro, têm a oportunidade de conhecer um pouco sobre a cultura desses países. Aqui nós temos para todos os gostos, né? Temos preços variados. Então, eu convido o pessoal para que venha até o Manoara Shopping, né? Que aqui eles vão encontrar uma variedade grande de produtos. E são exclusivos, né? Cada país aqui representado traz as suas peças únicas, né? A exposição está em Manaus há mais de um mês e vai até esta quinta-feira, dia 15, neste shopping na zona centro-sul de Manaus, das 9 da manhã até as 10 da noite. E a gente tem informação do trânsito, vamos acompanhar aqui a publicação feita pelo Twitter do Manaus Trans, colisão entre veículos na Avenida Governador José Lindoso, que é a Avenida das Torres, após a Pemasa no sentido coroado. A gente no local e o Manaus Trans pede que tenha atenção na área, né? Com certeza causa um engarrafamento grande porque é uma das vias de acesso à Alameda Cosme Ferreira também. E aí a pista molhada facilita com que aconteçam acidentes. É importante estar atento para que não aconteçam outros acidentes durante o dia de hoje, né? O engarrafamento com certeza é inevitável, mas o acidente, se você tiver uma certa prudência, você com certeza consegue evitar. E o Manhã Noir vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E antes de encerrar, quero dar parabéns ao nosso telespectador Mirinho Luíde. Está fazendo aniversário hoje, 4 anos, mora lá na Alvorada e é o filho do meu amigo Luciano, que trabalha aqui na TV Crítica. Parabéns, obrigada pela sua companhia, assim como você aí de casa, que fica agora com a nossa programação ao vivo. Está vindo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo logo em seguida, hoje em dia e às 11 da manhã, ao vivo. Wilson Lima traz as principais notícias dessa manhã no Alô Amazonas. Eu volto amanhã bem cedinho, a partir das 6 horas, estarei esperando por você. Um ótimo dia, aproveite sua terça e até mais. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho